Dentro da necessidade de fazer música, as pessoas nascem com muita vontade. Com certeza ela tem que cumprir um papel diferente, porque ela recebeu aquela benção de ter a capacidade de tocar. E eu acho que a gente está utilizando isso e o Cavalions vai trabalhar para o momento que está acontecendo agora. A gente só premedita o que está acontecendo agora e a gente preocupa mais com o bem-estar mesmo e a gente não quer abraçar nada. E acredito que caminhando como amigos, irmãos e todas as pessoas envolvidas, a gente está conseguindo alcançar uma situação que ela não é nossa, ela é de todo mundo. Música Música Viajou, o mundo ele aprendeu a andar, sempre jurou que o amor iria conquistar. Lá tudo existe um lado bom e um lado ruim, conheceu muito dos dois que ele fez ser assim, pessoas ele fez, escolhas ele faz, mas... Música A sabedoria é o que compõe a paz interior, seu interior cresceu, abriu por cada as portas e envelheceu. Música 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 Estava longe, longe, longe de casa Mas por onde ele passa A mensagem me deixava Quilômetros, quilômetros longe Tudo de dia Quilômetros, quilômetros longe Tudo de dia Quilômetros, quilômetros longe Mais perto de dia Quilômetros, quilômetros longe Mais perto de dia Quilômetros, quilômetros longe Mais perto de dia O que é isso? O que é isso?